Vamos voltar a falar com o Alexandre Senechal sobre isso, o Atlético contratou 4 atletas, Alê fez um mercado interessante, só que voltou a ter time interessado no Bento, não é mais só o Benfica, né Alê? É verdade, Dawk, e aí é uma informação, vamos lá, vamos por partes, né? Primeiro sobre o Jack, isso, o Jack faria dessa forma, é uma informação do jornalista italiano, cobre mercado da bola, inclusive eu perdi o nome dele aqui, é Mateu, eu vou achar que já e eu já falo pra vocês, e aí é Mateu, é Mateu, tá certo, Mateu Moreto, e ele falou sobre a questão da Inter colocar o Bento na sua lista, de transferência, digamos assim, com o Bento como um dos goleiros que interessam a Inter de Milão pra essa temporada europeia, e aí tudo bem, interessa a Inter de Milão, daí fui atrás da história, por enquanto, sondagens, o Bento teve uma proposta oficial do Benfica, teve essa questão do Benfica, é muito forte, os caras vieram pra contratar o Bento, não conseguiram, e o Atlético não vai vender o Bento agora, fechou a janela pro Brasil, o Atlético não tem outro goleiro, o Léo Link é o reserva, o Mikael é um garoto que tá sendo preparado pra substituir o Bento daqui a algum tempo, o Atlético já trouxe essa informação aqui de bastidores do Furacão, não acha que o Léo Link é um jogador pra ser goleiro titular, portanto, o Bento é a única opção do Furacão pra esse ano, e dificilmente, e eu coloco dificilmente porque é futebol e porque pode vir uma proposta muito maior do que o Atlético esperava, e a negociação saia, lembrando que a janela de transferências da Europa fecha só dia 31 de agosto, então tem um mês ainda pros times brasileiros perderem jogadores pro mercado europeu, por exemplo, mas é apenas um interesse, e aí fizeram um estardalhaço gigante sobre essa questão do Bento por aqui, gente, calma, ainda é só um interesse, é só o Bento estar ali entre os goleiros que interessam a entre de Milão pra temporada de 2023, 2024, temporada europeia, começa agora no mês de agosto, portanto, o torcedor do Atlético pode ficar um pouco mais tranquila, que por enquanto o Bento segue sendo jogador do Furacão, e aí, a TT trouxe aquela imagem com os reforços do Coritiba no primeiro bloco, agora, a gente aproveita, já que a gente tá falando de mercado, pra colocar as imagens dos reforços do Furacão, e aí, pontuais, né, só quatro, o Cacá Zagueiro, o Esquivel lateral esquerdo, o Vidal volante, né, meia volante, e também o meio campista Bruno Zapele, são os quatro reforços do Furacão nesta janela, como o Dalck disse no primeiro bloco, contratações pontuais, o Esquivel veio pra vaga do Pedrinho, o Zapele veio pra vaga do Terence, que deixou o Atlético, o Pedrinho, por conta da operação penalidade máxima, e o Terence foi vendido pro time do Pachuca do México, o Cacá vem, porque o Atlético, o Kaique Rocha não jogou tantos jogos, aí, o Valdo já tá vendido, vendido, já tá com o contrato fechado pro Cruzeiro, né, vai em janeiro de graça pra Raposa Mineira, e o Pedro Henrique machucou, então, o Cacá, que era um desejo muito antigo do Atlético, veio pra essa posição, e o Vidal, um cara de experiência, de casca, um cara que, pra jogar, claro, no meio campo, tem sido titular, inclusive, do Wesley Carvalho, mais um jogador pra dar mais experiência, mais cancha pra esse time muito jovem do Atlético, que tem, é claro, o Fernandinho, o Thiago Heleno, o Bento não, o Pablo, o Bento, apesar de ser um dos capitães, não é tão experiente assim, tem poucos jogadores mais experientes, né, então, foi pra dar, também, essa encorpada no elenco em relação à vivência do futebol, tudo mais, visando, claro, o título da Libertadores da América, que é o grande desejo do Furacão em 2023. Contratações pontuais, mas ainda faltou no lateral esquerdo, né, porque contratou um, por vaga do Pedrinho, só que o Fernando machucou e não joga mais esse ano, tem só o Vinícius Cauê, então, talvez, o único senão da janela do Atlético tenha sido um jogador pra disputar a posição com o Lucas Esquivel. Eu acho que a questão do Christian ter jogado várias vezes como ala, ali, enquanto o Esquivel não estava ainda à disposição, quando rolou a situação da lesão do Fernando, eu acho que tranquilizou um pouco o Atlético em buscar um lateral esquerdo, porque o Christian, ele é um coringa nesse time. É verdade. Muitas vezes ele é considerado titular absoluto, mas muitas vezes a gente não sabe onde escalar ele. É. Não é verdade? É, e o próprio Canóbio também, né, que também faz ali o corredor. Hoje ele seria o titular do meio campo no lugar do Vidal, porque o Vidal entrou na vaga dele depois que ele se machucou. Seria o meio campo Eric Fernandinho e Christian, com o Vitor Bueno, até fechando mais, né, como se fosse um quadrado, o Canóbio e o Vitor Roque. É a estrutura que o Wesley tem utilizado, pelo menos, nos últimos jogos. Depois que perdeu o Pedro Henrique, né, que voltou a jogar com linha de quatro. Eu acho que talvez exista até uma certa confiança no Vinícius Cauê pra ser o reserva, né, aquele jogador que pode entrar um jogo ou outro, ou então mesmo mudar o esquema pra utilizar o Christian ou o Canóbio pela ala esquerda, né. O Canóbio como foi utilizado agora. Com o Esquivel de terceiro zagueiro, né. É, com o Esquivel de terceiro zagueiro, exatamente. Ou, às vezes, se não tiver o Esquivel mesmo, ah, o Esquivel tá suspenso, beleza. Bota três zagueiros ali e bota o Christian pela ala esquerda. Acho que não tem um problema de fazer isso, sabe. E eu acho que isso não vai ser um impeditivo pro Atlético Iber na temporada. Deixa eu só fazer um comentário aqui que eu achei engraçado. O Rogério Coelho falou, falou em jornalista italiano, mas não é o Fabrício Romano, então tá tudo bem. É, porque o Fabrício Romano pouquíssimas vezes costuma errar. É verdade, o Fabrício Romano... E não foi ele que falou do interesse da Inter de Milão no Bento, né, então é importante que não tenha sido ele. É, eu acho que de qualquer forma o Bento fica até o final da temporada, porque como o Atlético já fez com o Vitor Roque, né, já fez esse combinado dele ir apenas no ano que vem, mesmo que o Atlético saia da Libertadores, né. O Atlético quer contar com o jogador. E eu acho que o Bento mais ainda, né, por ser uma posição de... Você precisa de maturidade do jogador, pra se transformar num titular, é preciso dar tempo ao tempo. E eu acho que o Atlético sabe fazer muito bem isso com os goleiros, né. Então eu acredito que não é questão financeira que vai fazer o time abrir mão do seu principal goleiro, e é o principal goleiro, inclusive nacionalmente falando, né. Então o Bento, ele tem uma importância muito grande, tem uma sequência ali. Eu acho que não colocaria o Leo Link agora pra ter essa sequência. Então, acho que o Bento, por mais que seja sundado, e isso vai acontecer, porque ele tá jogando bem, né, tem sido um dos principais destaques do time, permanece no Atlético até o final da temporada. É, e pelo que o Ale falou, ainda não tem nem essa confiança de que o Leo Link possa ser, né, um jogador pra ser titular, né. O próximo, dentro do Atlético não existe. É, a ideia é o Mikael mesmo, né. E eles querem fazer com o Mikael o que fizeram com o Santos e com o Bento. Alguns anos no profissional, esporádicas participações, e aí quando for negociar o goleiro já mais experiente, o Mikael assumir. Mas, o Bento já falou que tem desejo de ir pra Europa. E o Bento gostaria de ir hoje, tá. O Bento teria aceitado a proposta do Benfica se o Atlético tivesse dado ok pra negociação. Então, nada impede do Bento chegar no final do ano ou no meio do ano que vem e falar, ó, quero ir. Quantas propostas mais vocês vão negar? Quero ir. E aí o desejo do jogador vai fazer valer, vai ter muita força, né, na hora da decisão. É, e é natural que faça valer. E aí o Mikael vai estar pronto daqui um ano? Vai ter jogado quantos jogos? Provavelmente nenhum. Provavelmente nenhum. Porque o Léo Link tem jogado. Entendeu? Não tem, talvez ainda não tenha margem pra entrada do Mikael por ser muito novo. O Mikael acho que nem fez 19 ainda. Vou até olhar aqui, o Mikael foi pro sul-americano com 18 anos, ele fez 19 em março. Então, assim, ele já tem 19 anos, mas mesmo assim, um garoto que nunca jogou profissionalmente. Não, e assim, o Atlético tem essa situação toda de que está negociando bem, porque são jogadores de muita qualidade, só que querendo ou não, como fez esse ano, também precisa pensar nele. Sim. Não dá pra pensar só no jogador, só na vontade do jogador, é claro que eles devem ter tido uma conversa séria com o Bento no sentido de, segura esse ano e ano que vem a gente vende. Ano que vem você vai pra Europa, porque a tendência é o Bento só evoluir, a tendência é o Bento continuar jogando bem, a tendência é o Bento ser vendido mais caro ainda no ano que vem. E a tendência é o Bento ser convocado pela seleção brasileira. A tendência é ele, o valor de mercado aumentar ainda mais, porque ele vai ser convocado pra seleção brasileira, muito provavelmente. Exatamente. A não ser que o Diniz esteja de sacanagem. Aquele contato, vai que ele... Ele vai convocar o Fábio. Felipe Alves, ele vai convocar. E o Fábio. E eu acho que também... O Fábio agora, isso é muito engraçado. Quando a gente fala de reforços, assim, de jogadores que têm experiência, que têm um renome no mercado e que vieram pro Atlético, eu acho que é mais fácil também pro clube, na situação que está o Atlético, trazer esse tipo de jogador. Independentemente do clube que vieram, porque o Atlético tem uma perspectiva de uma boa temporada, tem uma perspectiva de próximos anos também buscando títulos. É um time que vem evoluindo e que vem buscando isso há mais de uma década. Então, eu acho que também facilita a questão da negociação, né? De você atrair o jogador pra um mercado que vai expor ele, que vai colocar ele na vitrine do futebol. O Kaká era fundamental, o Atlético precisava de um zagueiro, né? Vamos ver como que ele vai aproveitar essa oportunidade. É uma questão de desfalque mesmo, o Atlético não tinha mais reposição ali. O Zé Ivaldo vai embora, o torcedor tá na bronca com ele, né? Foi criticado mais uma vez. Exatamente. O Bruno Zappelli, eu acho que é o grande nome que também traz essa expectativa. Tudo bem que o Vidal, poxa, tem essa questão da liderança, do espírito vencedor. Mas a gente sabe que já não é aquele Vidal, né? De alguns anos atrás. Naturalmente isso acontece. O Thiago Heleno, acho que é um exemplo disso, né? Já não tá mais no seu auge. Tá naquela... Acho que também cabe ao clube também ter essa percepção, né? De que vai chegando o fim desse ciclo. Então precisa ter um outro jogador ali que tenha essa capacidade de evolução pra ajudar o clube em momentos decisivos. E o Zappelli, eu acho que é esse jogador, né? Jovem, tem uma qualidade tremenda, pode ajudar o Atlético em ambas as competições. Tem a questão dos passes, é aquele construtor de jogada. E chegou justamente com essa cara de que realmente pode ser um dos destaques do Atlético, né? Chegou empolgado, chegou animado. O torcedor também tá na expectativa pra ver ele atuando com uma sequência na temporada. E também pode ganhar espaço nesse time titular. Mais alguma ali? Não, por enquanto é isso, Dalco. A gente tem mais coisas do Atlético, é claro, pra falar. Mas a gente vai deixar aí pra sequência do programa. Beleza, daqui a pouquinho a gente fala mais do Furacão, então, que se reforçou. Trouxe quatro jogadores nesta janela de transferência. A gente tem feito essa comparação no dia de hoje, né? Inclusive, na nossa enquete, segue votando por lá até agora. 69% votando no Coritiba de contratar melhor nessa janela. E 31% votando no Atlético.